Recordação é viver e o bom da vida é curtir Sonha me dá mais prazer, por isso eu canto tão feliz Alô rapaziada, esse é o bonde da fé Com Gordinho, Cassiano, Fernandinho e Dedé Alô rapaziada, esse é o bonde da fé Da fé, da fé Mas com Gordinho, Cassiano, Fernandinho e Dedé Pra mim é um grande prazer contar a sua história Falar de amigos guerreiros e não me sai da memória Vibuzunga, Geraldé, Zé do queijo e bolado Com Ademir, Nelson, Batinga, não dá pra ficar parado O Cadim, Maria, Heleno, Naldo e o Tibiririm A Rocinha tem conceito e eu não vou sair daqui Tão contente ouvir Vicente, Generoso e o Ademir Com o Henrique e o Zequinha, o Yo-Yo e o Parazim O meu rap está rolando, é da fé que emoção Ai meu Deus, tanta tristeza Quando eu canto esse refrão Recordação é viver e o bom da vida é curtir Sonha me dá mais prazer Por isso eu canto tão feliz Alô rapaziada, esse é o bonde da fé Com Gordinho, Cassiano, Fernandinho e Dedé Alô rapaziada, esse é o bonde da fé Da fé, da fé Mas com Gordinho, Cassiano, Fernandinho e Dedé Roberto e o Sabará Com Aranha no sapatim Com Gato do Vidigal O Rafael e o Chiquinho Vi cumprido o Jorge, chefe O Pet fez uma presença Luciano e o Bicudo Não queria violência O Pantera, Santos, Klebe, Melody E o Ramão Chegou com Paulo, com a Xangã A Chininha e o Molecão Vibilisca com o seu Jorge Perto o Falco com o Lelé De menor brasileirinho Carne e seca, deu no pé O Pitanga com o Zano O Lula fez a formação Acordei com o tio Celso Ai Deus E vi que era ilusão Recordação é viver E o bom da vida é curtir Sonha me dá mais prazer Por isso eu canto tão feliz Alô rapaziada, esse é o bonde da fé Com Gordinho, Cassiano, Fernandinho e Dedé Alô rapaziada, esse é o bonde da fé Com Gordinho, Cassiano, Fernandinho e Dedé Pra mim é um grande prazer Contar a sua história Falar de amigos guerreiros E não me sai da memória Vibuzunga, Geraltete O Zé do Queijo embolado Com Ademino, São Batiga Não dá pra ficar parado O Cadimari, Heleno, Naldo E o Tibiriri, a Rocinha tem conceito E eu não vou sair daqui Tão contente ouvir Vicente O Generoso e o Ademir Com Henrique e o Zequinha O Yo-Yo e o Parazinho O meu rap está rolando É da fé que emoção Ai meu Deus, tanta tristeza Quando eu canto esse refrão Recordação é viver E o bom da vida é curtir Sonha me dá mais prazer Por isso eu canto tão feliz Alô rapaziada Esse é o bonde da fé Com Gordinho, Cassiano Fernandinho e Dedé Alô rapaziada Esse é o bonde da fé Da fé, da fé Mas com Gordinho, Cassiano Fernandinho e Dedé Com Gordinho, Cassiano Fernandinho e Dedé Com Gordinho, Cassiano Fernandinho e Dedé Vem pro morro da Rocinha Tu vai ver como é que é Com Gordinho, Cassiano Fernandinho e Dedé Com Gordinho, Cassiano Fernandinho e Dedé Com Gordinho, Cassiano Fernandinho e Dedé